E meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No canal A quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem na rua por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto Abrixoso, cunhadozinho amoroso Um bom moço, estudioso, antecioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem recerça e precisar Perigoso, pesa moço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a luz, se apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No canal A quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem na rua por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chama! Peros e preços E meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No canal A quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem na rua por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto É um bichoso, cunhadozinho amoroso Um bom moço, estudioso, antecioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem recerça e precisar Perigoso, faz a moço Serve a mesa e veja o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beija de novo Lava a luz, apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No canal A quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem na rua por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chama! Peros e preços Você não tá entrando não Estourou! Peros e preços